O Estudo Camões realiza a partir de 4 a 7 de novembro próximo, das 18h às 20h, o 31º curso de literatura em língua portuguesa, cujo tema é residências literárias e outras histórias. Este evento vai contar com a presença especial da escritora portuguesa Joana Bertolio, que estará em Maputo no âmbito de uma cooperação entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Instituto Camões. No primeiro dia, a escritora irá brilhantar o programa com a partida da experiência sobre o tema Escrever e Escrever. O encerramento do curso está reservado à declamação de poemas e o escritor Calando da Silva é a figura de cartaz. Prefira-se que a participação neste programa é gratuita, bastando apenas se inscrever entre os dias 21 a 28 do mês em curso, na Biblioteca de Camões, no Centro Cultural Português de Maputo ou na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da UEM. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho